6h41, parece que nos últimos jogos o Botafogo esqueceu o caminho da vitória, hein, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia. Bom dia, Pedro. Greve no Botafogo, greve de vitórias. São cinco jogos sem vencer na temporada, quatro pelo Campeonato Brasileiro, três derrotas e ontem um empate contra o Goiás, que está na zona de rebaixamento. O Botafogo empatou em 1x1 com o Goiás, jogando no Newton Santos, saiu atrás, o Goiás fez 1x0, o Botafogo fez 1x1 com o Tiquinho Soares e o técnico Bruno Lárcio vaiado. O Botafogo tem 52 pontos, ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, a diferença para o segundo colocado, o Bragantino, é de 7 pontos, para o Grêmio e o Palmeiras, que estão na terceira e quarta colocação, de 8 pontos. Ainda tem uma vantagem confortável, mas o que impressiona são esses cinco jogos sem vencer na temporada, o Botafogo que começou voando o Campeonato Brasileiro, mas agora está numa situação ali meio que delicada ali em relação a vitórias e a Série A do Brasileirão. Ontem encerrou a 25ª rodada da competição com o Botafogo empatando. Hoje tem Sul-Americana, o Corinthians vai passar para a próxima fase, vai conseguir superar o Fortaleza no Castelão, Felipe Melo? É o que a gente vai descobrir hoje às 9h30 da noite no comando de Mano Menezes, vamos descobrir se o Corinthians conseguirá passar ou não pelo Fortaleza, que é um dos melhores times hoje do Campeonato Brasileiro da Série A nesse segundo turno. E o Fortaleza empatou o primeiro jogo aqui na Nelquímica Arena, tudo igual 1x1, com o Fortaleza inclusive abrindo o placar. Depois o Corinthians conseguiu um empate com o Yuri Alberto e hoje às 9h30 da noite no Castelão lotado, todos os ingressos vendidos. Ainda bem que o jogo é lá, imagina se o jogo fosse aqui, Pedro, com essa greve do metrô. Ia ser difícil para o torcedor chegar no estágio. Não ia ter jeito, não ia ter jeito, ali ia ter que ser feita alguma coisa. O Felipe, o Corinthians vai com o time completo hoje para campo, tem algum desfalque, como é que o time entra hoje contra o Fortaleza na semifinal, jogo de volta da Sul-Americana? Força máxima, Pedro, tanto é que essa é a grande esperança da torcida corintiana para tentar conquistar um título. Agora, é o Mano Menezes chegando agora, então não dá ainda para saber muito como vai ser essa equipe do Corinthians, porque será o primeiro jogo efetivo do Mano Menezes. Então a gente pode ter alguma surpresa do treinador que chegou para substituir o técnico Wanderlei Luxemburgo. Às 9h30 da noite a bola rola no Castelão para a Corinthians e Fortaleza, valendo vaga na grande final da Sul-Americana. Valeu, Felipe Melo, equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, atenta aí a tudo que acontece ao longo da programação, mais atualizações, tem um chamado importante das ruas de São Paulo, repórter Ana Paula...